Tudo bem, muito bom dia aqui da Nígaropaba, SC Notícias, nesta quarta-feira 27 de outubro, um dia com muito sol em Garopaba, um dia realmente quente, temos aí um pouquinho de vento, normal, afinal de contas a gente está na praia, mas realmente o dia está maravilhoso aqui em Garopaba, um dia realmente muito quente aqui, olha só a cor do céu, que coisa linda, vamos lá, vou mostrar mais imagens para vocês, hoje para qualquer lado que se olha aqui em Garopaba está tudo azul, o mar está um pouco esverdeado, mas a água está limpa, a temperatura da água que me chama a atenção, uma temperatura eu até acho alta para o período, não é água fria, água muito boa mesmo, há uma expectativa com relação ao feriado, porque a possibilidade de chuva domingo e segunda existe, claro que diminuiu um pouco essa possibilidade, eu estou apostando que não vai acontecer a chuva, estou apostando aí, mas a gente tem que ficar no aguardo, previsão é previsão, mas eu estou na expectativa realmente de não dar a chuva até mesmo, porque diminuíram aí as possibilidades, a possibilidade de chuva realmente diminuiu. A Prefeitura Municipal de Garopaba hoje trouxe, eles trouxeram aí essa areia, essa areia aqui galera, não é a areia original da praia, certo? Essa aqui é uma areia que veio lá das dunas, as dunas estão invadindo o asfalto e a Prefeitura pega a areia e vem trazendo para a praia, até para aumentar um pouquinho a faixa de areia só nesse sentido assim, porque claro isso aí não é aumento de faixa de areia, porque a maré sobe e vai levando areia, que é o que já está acontecendo, é porque a areia realmente está muito úmida, mas é justamente porque as dunas lá estão invadindo o asfalto, é só por isso aí, mas isso aí a Prefeitura já vem fazendo ao longo de tempos já, trazendo areia de lá, bota na praia, porque essa areia acaba no ciclo, a maré leva, daqui a pouco ela joga lá na Praia do Siriu, depois o vento joga para as dunas e assim fica, né? É mais ou menos assim que funciona. Bem, então aí galera, a gente, tomara que hoje à tarde aí o mar continue do jeito que está, daí nós vamos fazer um tour por dentro da água mesmo, com água até aí, quem sabe, o peito aí, aí a gente traz imagens para vocês de dentro da água aí, vamos ver como é que vai acontecer aí após o meio-dia, eu sempre falo, né? Vamos ver o que acontece após o meio-dia, porque é onde dá o reponto da maré, né? O meio-dia, meio-dia e meio, aí a gente vai ter uma definição para hoje à tarde aí, tá certo? Galera, você é novo aqui no nosso canal aí, ajuda a gente aí, inscreva-se, é importante que você se inscreva aqui no nosso canal, tá certo? Grande abraço, beijo no coração! Tchau!